Música Do madeiro cruel que te prende Abre o teu juvenil coração Verdes ramos de amor nos estende Abençoa e protege o sertão Teu valor nossas almas proclamam Estas serras azuis, céu de anil Tuas setas perfumes derramam Protetor imortal do Brasil Doce Marte, guerreiro celeste Tuas chagas são cravos e luz Vencedor das falanges da peste Cavaleiro fiel de Jesus Teu valor nossas almas proclamam Estas serras azuis, céu de anil Tuas setas perfumes derramam Protetor imortal do Brasil Neste humilde ricão brasileiro Chão de flores humilde que é Há de ter um altar e um canteiro Esperança de amor, esperança de amor e de fé Salve o nosso santo padroeiro São Sebastião Foi soldado e guerreiro São Sebastião São Sebastião Rogai por todos nós Salve o nosso santo preferido São Sebastião São Sebastião querido São Sebastião querido São Sebastião São Sebastião São Sebastião Rogai por todos nós Salve o nosso santo glorioso Santo humilde e poderoso Vence a morte pelo amor São Sebastião São Sebastião Morrer por Cristo é ser vencedor E não bastou Não, 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 não Uma flecha não bastou Pra calar a sua voz São Sebastião São Sebastião Voltai por todos nós São Sebastião São Sebastião São Sebastião Rogai por todos nós São Sebastião São Sebastião Rogai por todos nós São Sebastião São Sebastião Rogai por todos nós São Sebastião, São Sebastião Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem O coração de quem se entrega a oração Tem mil histórias pra contar Orar costuma fazer bem O coração de quem conversa com o céu Tem tanta coisa pra dizer Quando alguém se ajoelha Invocando a grande luz Quando o povo olhar pro alto Onde crê que está Jesus Uma força diferente E é do céu que a força vem Toma conta dessa gente O infinito ela contém Não importa se não vem Como esperava Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem O coração de quem se entrega a oração Tem mil histórias pra contar Orar costuma Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem Orar costuma Orar costuma Orar costuma Orar costuma Pra fazer bem Quem ensinou que o amor É o sentido da vida E amenizou tantas dores Com o toque das mãos Quem fez voltar ao rebanho A ovelha perdida Mostrando que aos olhos do pai Somos todos irmãs Quem é que está lá no céu Sempre olhando por nós O amigo fiel Que não nos deixa sós E espalha no mundo A semente do bem Quem é o pai da bondade Nosso Senhor O filho amado Que Deus nos mandou O rei dos humildes Nascido em Belém Ele é Jesus Ele é Jesus Mensageiro do amor Ele é a luz Vinda do Criador Fonte infinita De misericórdia Pra nos perdoar Ele é Jesus Ele é Jesus Tanta graça nos traz Ele é a luz Que ilumina e dá paz Ele é o Cordeiro Que Deus Sua vida Pra todo salva Quem é que está lá no céu Sempre olhando por nós O amigo fiel Que não nos deixa sós E espalha no mundo A semente do bem Quem é o pai da bondade Nosso Senhor O filho amado Que Deus nos mandou O rei dos humildes Nascido em Belém Ele é Jesus Mensageiro do amor Ele é a luz Vinda do Criador Fonte infinita De misericórdia Pra nos perdoar Ele é Jesus Tanta graça nos traz Ele é a luz Que ilumina e dá paz Ele é o Cordeiro Que Deus Sua vida Pra todo salva Ele é Jesus Ele é Jesus Mensageiro do amor Ele é a luz Vinda do Criador Fonte infinita De misericórdia Pra nos perdoar Pra nos perdoar Ele é Jesus Tanta graça nos traz Ele é a luz Que ilumina e dá paz Ele é o Cordeiro Ele é o Cordeiro Que deu sua vida Pra todo salva Ele é Jesus Mensageiro do amor Ele é a luz Vinda do Criador